Olá, tudo bem? E aí, como é que você está essa semana? Hoje nosso encontro, sete e meia da noite, tô eu aqui no nosso horário pra falar sobre um assunto importante, disciplina. Mais do que falar, quero ouvir a sua opinião sobre a disciplina. Como é que é pra você? Você utiliza? Você acredita que disciplina é algo importante pro empreendedor? Faz parte da sua personalidade ser disciplinado? Se você procura desenvolver, o que você faz pra desenvolver essa disciplina? Então, pra você que tá chegando, seja muito bem-vindo, uma delícia esse encontro e ele fica muito melhor quando você tá aqui participando. Então, você que tá chegando, manda likes, manda coração, manda um oi, conta pra mim da onde você tá me assistindo, se essa é a primeira vez, se você já assistiu essa transmissão alguma vez, deixando aqui nos comentários abaixo, aí a gente consegue interagir, eu consigo conhecer um pouco mais de você, dos seus desafios. Sabe que quanto melhor eu conheço a sua história empreendedora, maior é a possibilidade de eu trazer aqui algum assunto, alguma sacada, alguma dica que possa te ajudar a ter mais resultado. E aí, esse ano, pessoal voltando das férias, todo mundo muito esperançoso que ano de 2017 seja um ano melhor do que 2016, não é mesmo? Agora, mais importante de tudo é ação. É pra gerar resultado, se a gente quer um resultado diferente, o que que eu tô fazendo de diferente pra trazer esse resultado esse ano, legal? Eu acho que esse é um conceito que vai fazer toda a diferença, independente da nossa situação econômica, política, melhorar, se a gente muda os nossos comportamentos pra buscar a realização que a gente quer, a gente tem chance e com certeza vai alcançar os resultados. Então, pra falar um pouquinho aí da disciplina, é muito interessante esse tema, eu que, vamos dizer assim, eu sou uma especialista do treinamento em perfil de personalidade, baseado num estudo de Jung, Jung foi um discípulo de Freud na psicologia, ele passou a vida inteira dele observando as características das pessoas, dos pacientes deles, das pessoas que ele convivia e ele começou a observar que algumas pessoas tinham características muito semelhantes, outras tinham características diferentes, são características diferentes, começou a catalogar essas semelhanças e diferenças das personalidades e ao longo da sua vida fez um grande estudo sobre preferências de perfil de personalidade. Segundo Jung, todos nós, todos podem ser alocados em oito diferentes tipos de perfil de personalidade. Então, vamos dizer assim, algumas pessoas que têm características semelhantes, a gente fica numa mesma categoria de perfil de personalidade e aí é muito utilizado hoje em dia em treinamento nas grandes empresas pra ajudar não só no autoconhecimento, mas principalmente a gente entender como se relacionar melhor com as pessoas com as pessoas com perfis diferentes. Então, segundo Jung, tem alguns desses oito perfis diferentes que traz como característica da sua natureza ser muito disciplinado, gostar de fazer coisas seguindo um padrão, seguindo regras, sem muitas mudanças, de uma forma previsível. Em contrapartida, tem uma outra parte da população que gosta de flexibilidade, de mudanças, não gosta de seguir regras, padrões, que é o oposto, tá certo? Então, é claro que algumas pessoas trazem na sua personalidade características muito mais ligadas à disciplina. Então, pra essas pessoas é muito mais fácil praticar tudo na vida com disciplina. Já pra aquelas pessoas que não tem esse perfil de personalidade, gosta de mudança, tem uma facilidade pra ter resiliência, pra se adaptar melhor em situações diferentes. Em contrapartida, como não gosta de rotina, também não gosta de disciplina. E aí que vem a minha pergunta. Você que tá aqui me assistindo, você acha que disciplina é importante pro empreendedor? Vamos pensar num exemplo. Num caso de um vendedor que vai fazer uma visita num potencial cliente, apresenta as características do seu produto ou serviço, mostre e convence o quanto o seu produto ou serviço vai resolver os problemas desse potencial cliente. Normalmente, se tudo deu certo nessa visita, no final da visita, o potencial cliente pede pra você mandar uma proposta pra resolver o meu problema, tá certo? Aí, o vendedor tem que fazer essa proposta. Agora, se você fizer uma proposta, mandar pra um cliente e esquecer daquele cliente, qual é a chance de você fechar esse negócio? Você concorda comigo que reduz muito a sua chance de fechar esse negócio? Imagine, então, aqueles vendedores que fazem muitas visitas ao longo de um dia e que tem várias propostas pra mandar no final desse dia. Se não tiver uma disciplina pra chegar no dia seguinte, preparar essas propostas e enviar pra esses clientes ou marcar uma reunião pra entregar essa proposta, teve uma ótima reunião que não gera resultado nenhum, concorda? Por exemplo, você vai fazer uma gestão financeira da empresa. Se você não tiver disciplina pra acompanhar o fluxo de caixa, os relatórios, os indicadores, você não consegue nem saber se você tá ganhando ou se você tá perdendo dinheiro, não é mesmo? Então, disciplina no mundo dos negócios, pela minha experiência, é uma característica muito importante. E muitas vezes o empreendedor não tem isso na sua natureza, precisa desenvolver essa disciplina. E aí, então, vem a minha dica de hoje. O que você pode fazer pra desenvolver disciplina? Principalmente pra você que não tem uma personalidade tão disciplinada, que gosta de fazer as coisas rotineiramente, seguindo um padrão. A gente tem que buscar formas de desenvolver essa disciplina. E olha que interessante, na minha live de ontem, eu falei sobre inovação e criatividade, não foi? Pra essas pessoas que têm essa personalidade mais flexível, elas costumam ser muito mais criativas e inovadoras. Elas têm facilidade de ter novas ideias, implantar sistemas e processos diferentes pra resolver problemas antigos, percebe? Agora, de em contrapartida, se ontem era mais fácil fazer uma inovação e ter criatividade, pro tema de hoje, disciplina, pra essas pessoas é muito mais difícil. Então, por isso que é tão importante a gente se conhecer melhor. Ter esse autoconhecimento vai te ajudar a saber quais são os seus pontos fortes e fracos, quais que você precisa exercitar e cuidar melhor. Tudo bem, Alejandro? Que bom que você tá aqui. Faz tempo que eu não vejo você aqui ao vivo acompanhando essa live. Vamos lá, me conta um pouquinho então aí como é que é a disciplina, quem gosta de disciplina. Vocês concordam ou não que a disciplina é importante pro sucesso do empreendedor? Fala, Marcelo, tudo bem com você? E aí, animado pro ano de 2017? Então, quero saber como é que é a opinião de vocês em relação à disciplina. Quem aqui é disciplinado, gosta, acredita, ou talvez quem tá aqui me ouvindo e acha que disciplina não é necessária na vida do empreendedor. Quero ouvir a opinião de vocês. Boa noite, Juliano, tudo bem? Por compartilhar conosco suas experiências. Que bom, eu é que fico muito feliz. Obrigada a você por estar aqui me acompanhando nessa transmissão ao vivo, porque vocês sabem, fazer uma transmissão ao vivo. Se você não estiver aí junto comigo, me assistindo, mandando um comentário, eu fico aqui perdida, sem graça, sem sentido. Você pode ver que quando vocês começam a colocar comentários, mandar likes, corações, meu sorriso aumenta, minha empolgação, meu tom de voz. Tudo fica muito melhor por causa da sua presença. Vinícius, concordo, mas eu tenho dificuldade, sensacional. E ó, preciso confessar pra vocês, a minha personalidade é muito mais flexível. Gosto de coisas mais inovadoras, criativas. Então, eu também tenho muita dificuldade em disciplina. E aí que vem as dicas de hoje. O que a gente pode fazer pra desenvolver essa disciplina? Uma dica é praticar atividade física com regularidade. Ajudem muito a desenvolver e melhorar a nossa disciplina. Ok? Uma outra dica importante é criar uma rotina matinal. Então, se você tem de manhã cedo uma rotina e busca repetir isso, é uma forma de você exercitar um pouco mais essa disciplina. Ok? Além disso, por exemplo, quando eu comecei a fazer essa live, eu me comprometi com todos vocês. Apertei o botão aqui, escolhi um horário e contei pra vocês. A partir de hoje, isso aconteceu em agosto de 2016, eu vou fazer transmissões ao vivo com dicas, sacadas de empreendedorismo e gestão de negócio todos os dias por volta das 7 horas da noite. Comecei às 6, aí o pessoal começou a pedir pra ser um pouco mais tarde, aí eu fui indo até a gente acertar esse horário das 7 e meia, porque também não fica tão tarde, porque aí depois que começa a rotina de casa, vamos jantar e é hora da gente dedicar um pouco pra família. Então, chegamos aqui no nosso horário das 7 e meia. Só que quando eu me comprometo com você que tá aí me assistindo, ó, o Vinícius, Juliano, Marcelo, Alejandro, se eu, então, me comprometo com vocês de estar aqui todos os dias às 7 e meia, de segunda a sexta, com alguma dica, vamos dizer, eu assumo uma responsabilidade muito maior quando eu compartilho essa ideia com outras pessoas. Pra mim, que tenho uma personalidade mais flexível, que não gosto de rotina, é um esforço manter esse horário. Tem dia que eu falo, nossa, mas fazer no mesmo horário, onde que eu tô? Tem conexão na internet, não tem conexão na internet. Agora, eu assumi esse compromisso com vocês e pra mim isso é fundamental. Quando eu assumo um compromisso, eu vou seguir até o fim. Confesso pra vocês que na semana passada, aquele dia que eu tive um problema na internet, quando eu cheguei lá no interior, não consegui de jeito nenhum fazer a transmissão. Teria que andar 50 quilômetros já à noite pra achar algum lugar que o 3G funcionasse pra fazer a transmissão. E eu, então, tive que me render e aceitar que aquele dia vocês ficariam sem o nosso encontro. Aquilo, pra mim, foi uma coisa doída. Confesso pra vocês que eu lutei, lutei, até que chegou uma hora. Eu falei, não, também não adianta. Agora não vai dar pra fazer. Foi o único dia, desde agosto de 2017, até hoje, que nós estamos aqui no dia 17 de janeiro de 2017, que eu não fiz a transmissão como eu tinha combinado. Então, isso pra mim é um exercício que tem me ajudado muito a melhorar a minha disciplina. E aí, vocês estão gostando dessas dicas? Então, eu trouxe aqui hoje, ó, três dicas pra você desenvolver e melhorar a sua disciplina. Ah, agora eu gostei. Comecei a ver likes, corações aqui na minha tela. Olha só, disciplina é fundamental sempre. No meu caso, não tenho dificuldade. Sou apaixonado no posto. Basta ter feeling. Ah, interessante, Alejandro. Então, você tem um perfil de personalidade mais disciplinado, tem mais facilidade, né? Meu marido tem uma personalidade super disciplinada. Então, ele segue algumas, vamos dizer, algumas rotinas que ele faz sempre e isso ajuda. E pra ele isso é muito fácil. Pra mim, é um esforço consciente. É como fazer uma musculação pra quem não tá acostumado a fazer exercício. Então, no começo é dolorido, mas a gente vai desenvolvendo essa musculatura. Adorei ter a companhia de vocês aqui. Obrigada pelo carinho. Se você gosta das minhas dicas e você sabe de algum amigo que tá precisando de ouvir essa sacada, essa dica de hoje, você pode marcar o nome dele aqui embaixo no comentário ou se você compartilhar essa live, os seus amigos se interessarem pelo tema, eles também podem assistir. Vocês sabem que o Facebook não mostra hoje em dia os nossos posts pra quase ninguém. Então, só quando vocês ajudam é que a gente consegue levar essa mensagem pra um número maior de pessoas. Algo que eu faço com muito carinho. Uma delícia estar aqui, principalmente porque vocês estão aí me dando esse feedback. Mandando esses corações, os likes. Hoje falei com uma amiga que mora na Suíça. O filho tá vindo aqui pro Brasil. Ela fala espanhol. Então, ela falou, adoro assistir as suas transmissões todos os dias porque exercito o meu português, consigo entender o que você fala. É tão gostoso a gente ouvir isso. Ela é life coach, coach de vida lá na Suíça. Uma pessoa incrível. Maria Fernanda, ó, esse é um beijo especial pra você. Obrigada pelo carinho. Muito gostoso a gente saber que a gente pode ficar mais perto, né? Com essas oportunidades que a gente tem nas redes sociais hoje. Então, olha só, adorei. Você tem comentários, você tem perguntas, pode mandar pra mim. Seja na mensagem inbox, seja num comentário aqui. Vocês sabem que eu acompanho e leio todos. Oi, Ducarmo, você tá boa? Boa noite, saudade, que delícia. Fala, Rodrigo, como é que você tá aí? 2017 a milhão. Eu sei que você tem muitos planos. Quero saber das novidades. Quero saber como é que estão as coisas aí pra esse ano de 2017. Porque eu tenho certeza que você vai arrasar. E eu preciso me atualizar com todas as suas novidades, Rodrigo. Um empreendedor que tem sempre ideias muito criativas. Vários negócios, sempre antenado com as oportunidades. Obrigada por estar aqui comigo. Obrigada pelo carinho. Adoro ter essa troca com vocês. A gente aprende muito juntos, não é mesmo? Legal, olha só. Por hoje, então, essa é a minha dica. Disciplina é o tema. Quero ouvir a sua opinião. Vou ficar esperando o seu comentário e as suas mensagens. Você já baixou o calendário do empreendedor que eu fiz com vários exercícios que vão te ajudar a ter mais sucesso? Se você não baixou ainda, basta você clicar no link que eu coloquei aqui na descrição desse vídeo. bit.ly barra calendário do empreendedor. Cada mês tem um link pra um exercício prático e eficiente pra você se tornar um empreendedor, ter mais sucesso e com isso os resultados. Legal? Obrigada, beijão. A gente se vê amanhã. Tchau. Tchau.